Representantes de China e Rússia informaram nesta sexta-feira que os países assinantes do acordo nuclear iraniano continuam comprometidos com o pacto. O anúncio aconteceu depois de tensas negociações na Áustria, enquanto Teheran continua se esquivando das regras que definem as atividades nucleares do país. Creio que todos os países precisam se abster de tomar decisões que compliquem a situação. A esse respeito, quero ser bem claro, a China não é favorável à ativação do mecanismo de resolução de disputas. Representantes de Alemanha, Reino Unido, França, China e Rússia participaram da reunião na sede da União Europeia, no primeiro encontro entre esses países desde julho. Em maio, o Irã adotou uma série de medidas que violam o acordo com a justificativa de que o país tem esse direito em retaliação à decisão americana de deixar o pacto e de impor sanções econômicas. O acordo inclui um mecanismo de resolução de disputas, que pode significar a restauração das sanções da Organização das Nações Unidas.